Já estamos de volta com as vagas de emprego, veja comigo no quadro Oportunidades. Um centro de logística em Amarelos está contratando agente de limpeza, auxiliar administrativo, auxiliar de obras, encarregado de depósito, encarregado de frota, encarregado de manutenção, líder de frota, líder de logística, manobrista, categoria E, motorista, carreteiro, oficial pleno, serralheiro, técnico em enfermagem. Os currículos devem ser cadastrados no site autoglass.gup.io. O Cine de Anchieta encerrou a semana com 90 vagas de emprego disponíveis nas seguintes funções. Acoplador, auxiliar administrativo ou PCD, auxiliar de controle de qualidade, caldeireiro ou PCD, encarregado de operações, PCD, lixador, instrumentista, PCD, motorista de caminhão MUC, PCD, operador de estação de tratamento efluentes, PCD, operador de equipamentos, soldador TIG, técnico em segurança do trabalho, PCD. Os interessados devem ir até o Cine de Anchieta na próxima segunda-feira, das 8h da manhã às 5h da tarde. Lembrando que é preciso levar o currículo atualizado com foto, além do número do PIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família. Informações sobre as vagas disponíveis pelo telefone 28 35 36 34 88. Uma farmácia em Santa Mônica está contratando atendente de perfumaria e balconista de farmácia com experiência. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail Informações pelo telefone 27 99517 0477. Uma fábrica em Iguape está contratando consultor comercial com experiência. Os currículos devem ser enviados para o e-mail vagas arroba dnaformulas.com.br. Informações pelo telefone 27 9 9996 7999. Estão abertas as inscrições para 10 mil vagas em cursos online oferecidos pelo programa Qualificar S Mulher. As interessadas podem se inscrever nos cursos de auxiliar administrativo, auxiliar de creche, educação especial inclusiva, inglês básico, panificação, recepcionista, secretaria escolar, segurança do trabalho, tecnologias educacionais, Word e Excel. As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de agosto no site inovação e desenvolvimento.es.gov.br. A candidata poderá realizar duas inscrições em cursos diferentes. É preciso ter idade mínima de 16 anos, ter acesso à internet e noções básicas de informática para participar do projeto seletivo.